Vocês vão puxar essa parte que tá levantada e vão virar. Então, como eu disse, né, tanta maldade, tanta violência, as pessoas roubando, matando uns aos outros, né, como está tudo tão ruim nesse mundo, a gente pensa em coisa ruim, como tirar nossa própria vida, né, pensamos em fazer isso, né, porque, tudo bem, olhando pra trás, conseguimos arrecadar a escola, nossa faculdade, nosso trabalho, conseguimos arrecadar nossa família, nossa casa, nosso próprio carro, conseguimos viajar, mas, parou pra pensar, todo esse meio caminho andado que a gente foi pra conseguir ir pra escola, pode ter os amigos ruins da escola que faziam bullying com você e falavam pra você se matar, porque você não era, ninguém ia sentir sua falta, pessoas da sua própria família podem estar falando mal de você, a própria pessoa que foi comprar o carro, né, comprou e depois ficou falando merda sua, né, Então, você sabe que nem todas as pessoas são boas e nem todas as pessoas são ruins, né, nem todas as pessoas são boas e nem todas as pessoas são ruins, só que você também não pode confiar em todas as pessoas, então aí você acha que o problema é só com você e aí você quer tentar tirar a sua própria vida, Não abre, gente, deixa na arma, tá? E a partir daí, gente, nós sentimos no fundo do poço, depois que a gente quer tentar tirar a nossa própria vida, a gente sente que a gente tá no fundo do poço e nada do que procuramos preenche o nosso coração e nos vemos em um lugar tão dominado pelo mal, Então, mas o fundo do poço é bom, mas o fundo do poço é bom, bom por quê? Não conseguimos olhar nem para o lado, nem para o outro, só podemos olhar para cima, Tá? Vocês vão voltar aqui, ó, aqui era a arma, né, vocês vão pegar essa parte e vai voltar aqui, então, ó, bom por quê? Porque, né, mas o fundo do poço é bom, né, mas o fundo do poço é bom, bom por quê? Não conseguimos olhar nem para o lado, nem para o outro, Só podemos olhar para cima, né, e a partir daí, vamos voltar para a arma, né, a partir daí, você descobre a única pessoa que pode preencher o vazio da sua vida. Gente, podem abrir a folha, então, como eu disse, a partir daí, você descobre a única pessoa que pode preencher o vazio da sua vida, que é Jesus. Mas olha bem para a cruz, gente, ela também está vazia, não tá? Hein, gente, a cruz também não está vazia? Então. Bom, como olhamos já para a cruz e ela está vazia, é porque Jesus ressuscitou, ele não está pregado mais lá. Então, assim, vocês sabem onde Jesus está? Todos os lugares. Gente, eu não entendi o movimento que a moça fez, não. Espera aí. Aqui? Ah, gente, entendi, entendi. Então, vocês vão dobrar essa parte aqui do meio da cruz. Assim, vou deixar de frente, tá? Então, assim, ó. Sabem aonde Jesus está? Dobra. Deixa eu ver isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é um trono, tá, gente? Jesus está no trono. Isso, Jesus é o rei. Ele está sentado ao lado de Deus, Pai. Mas olha, ele quer ser rei. Sabem de onde? Podem desdobrar aqui para deixar a cruz, tá, gente? Ele quer ser rei, gente. Vocês sabem de onde que ele quer ser rei? Do universo? Não, uma coisa mais simples do que o universo. Gente, ele quer ser rei do coração de vocês. Ele quer entrar no seu coração, preencher o vazio e te dar vida em abundância. E assim, terminamos a nossa dinâmica da cruz. Agora, assim, ó. É continuação. Eu quero que vocês façam também, ó. Eu quero que vocês olhem para as suas mãos. Sem a cruz, tá, gente? Estão olhando para a mão de vocês, né? Vocês não estão vendo a folha em branco que tem entre os seus dedos, né? Com o que vocês têm preenchido? Você realmente tem se sentido plena ou pleno? Ou sua felicidade se alimenta de alguns momentos? Segure sua folha bem forte e escolha. Escolha preenchê-la com Cristo. Ele é o único que pode escrever a sua mais linda história. O único que pode apagar sua dor. O único a te dar verdadeira alegria. O único que pode te dar a paz que incende todo o entendimento.